Independente da quebrada, o sonho é que a família venha, só que de verdade progredindo, sabe? Mas a fita é uma só, mano, sonhar não custa nada, mano. Tá bom, tá, família, aí tá uns bonetinhos que estão disponíveis no momento. Vou abrir mais um pedido que chegou aqui, mais de 40 bonets, família. Esse pedido chegou diretamente da Alemanha, família. Aí, família, mais de 5 quilos, Deus, família. Só peça rara, família. Holanda, na esqueta. A maioria tá na esqueta, família. Turquia, na esqueta. Holanda, 2007. Valência, frito. Com a esqueta. Reta de Belim, na esqueta. Manchester United, com a esqueta. Preto e vermelho, do Manchester, na esqueta. Chegou dois vermelhos. Mais um do Manchester, preto. Portugal, vinho, na esqueta. Estados Unidos, branco, na esqueta. Dois na esqueta. Juventus, preto, com a etiqueta. Juventus, laranja, na etiqueta. Inter de Milão, com a etiqueta também. Mais um da Inter de Milão, com a etiqueta. Celtic, na etiqueta. Celtic, na etiqueta. Celtic, branco, com a etiqueta. Mais um. Chegou três, Celtic, branco. Barcelona. Barcelona, 2006, 2007. Com a etiqueta também. Chegou três. Barcelona, Camp Nou. Na etiqueta. Croácia, azul, também, com a etiqueta. Croácia, vermelho, com a etiqueta. A maioria, bem na etiqueta, família. Acena, com a etiqueta. Mais um do Acena, com a etiqueta. Acena, vinho. Época do Ria Ria, com a etiqueta. Chegou três. Esse modelo, é 2004, família. Vôr do Cedorto, com o patrocínio. Chegou dois. Barcelona, modelo 2004. Com a etiqueta. 2004. Manchester United, com o patrocínio. Model 2004. Tem mais dois aqui. Chegou esses da Nike. Tempo. Chegou três. Modelos da Nike, azul. Total 90, branco. Total 90, preto. Mais um, total 90, preto. Pé do Ronaldinho, vem, família. Na etiqueta também. Todos na etiqueta, família. Eu vou anunciar em breve as fotos com os valores, família. Quem quiser garantir as relíquias, chama aí no WhatsApp, Instagram, Facebook e garanta a sua relíquia. Vai ser o penúltimo pedido desse ano. De 2021. Até parece que eu voltei lá em 2004 pra trazer essas relíquias. 2004, a partir de 2004. 2006, 2007. Todos os bonés relíquias e original, família. É nóis, família. Tamo junto. Eu acredito naquilo que cago E que sabe algum dia me encontro No destaque do lado da frente E se eu não afastar o sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Obrigado.